Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um unboxing de uma aquisição que eu fiz pelo AliExpress. Aqui nesse pacote tem 3 itens e esses 3 itens eu comprei do mesmo vendedor através de uma promoção onde cada item custava cerca de 15 reais. Então tem coisas aqui que antes eram mais caras, mas por causa dessa promoção acabou custando mais ou menos ali 15 reais. Então, bora pro vídeo. Então galera, vamos abrir aqui o pacote. Na verdade ele já tá aberto, né? Eu só vou virar aqui, ó. Então beleza, vamos lá. Primeiro item, galera, é isso daqui, ó. Isso daqui é o Brick Game do AliExpress. Quem lembra disso daqui, galera? Quem foi criança nos anos 90 vai lembrar bastante disso daqui, porque era bem comum a gente achar aqueles Brick Game, né? Eu conhecia mais como minigame na época e era um consolezinho portátil, cara, e prometia vir com milhares de jogos. Teve uma versão, que foi uma das primeiras, eu acho, que prometia 576, alguma coisa assim, num único aparelhinho. E depois surgiram aqueles que prometiam 9.999 jogos, né? É claro que era fachado isso daí, né? Eu acredito que não havia tudo isso. Mas mesmo assim, esse videogame portátil ficou bem famoso. Então tá aqui, né? Esse é o Brick Game do AliExpress. Fazia tempo que eu tava querendo comprar um desse no AliExpress, cara, mas toda vez que eu olhava, com o frete ficava algo em torno de 60 reais. E por causa dessa promoção eu aproveitei e acabei comprando. Então vocês viram que a caixinha dele é bem justinha, né? Fica até um pouco ruim de tirar. Então, ó, bem de pertinho, ó. Esse daqui é o Brick Game do AliExpress. Uma coisa que eu não gostei, que eu vi agora, e que no anúncio não tava assim, é que no anúncio, ó, dava pra ver que o desenho do gato tava diferente, ó. Aqui o gato tá pintadinho, tudo. Tem até um matinho aqui, né, pra enfeitar melhor. Acabei não gostando. Acho que ficou muito infantilizado esse daqui. Tem lá algumas outras versões também, que são quase idênticas ao Brick Game antigo, né, que a gente conheceu. Até o formato, o tamanho, é bem parecido, né? Tinha até o desenhinho do Super Mouse aqui no canto. Então, se vocês quiserem depois, vocês podem dar uma olhada nessa outra versão aí. Então, pelo jeito, ele não acompanha a pilha, né? Eu vou tentar abrir aqui, ó. Então, eu vou precisar de duas pilhas, pilhas comuns, pra poder ligar ele. Deixa eu procurar aqui. Então, beleza. Achei algumas pilhas aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Olha, cara. Ligou direto. Mas antes, deixa eu fechar aqui. Então tá aí, galera. Esse daqui é o Brick Game, não é tela iluminada, né? Já tá bem em destaque aqui, né? 9, 9, 9, 9. Ah, então me parece também, ó, que tem uma peliculazinha aqui, ó. Vamos tentar tirar. Então tá aqui, ó. Tem uma película aqui. Ficou umas manchas aqui, mas eu acho que dá pra limpar. Pera aí. Beleza, agora sim, ó. Saiu tudo as manchinhas. Vamos ligar de novo aqui. É, infelizmente, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, de jogo mesmo, só tem o Tetris aqui. Todas as opções são apenas para o Tetris, infelizmente, né? O que é bem ruim, porque eu lembro, antigamente tinha algumas versões que vinham com outros tipos de jogo, né? Tinha lá aquele jogo parecido com o Arcanoid. Tinha jogo de carrinho também. Onde a gente tinha que desviar dos outros carros. Bem, infelizmente, todas as opções aqui são apenas para o Tetris. Pelo menos é o que eu descobri até agora, né? Outra coisa que eu reparei também é que as músicas, né? Os sonzinhos aqui são bem diferentes dos breakgames antigos, né? Então perde um pouco daquele fator nostalgia de antigamente. Mas mesmo assim, né, galera? Não deixa de ser um videogame, né, cara? Considerando que, pelo menos na minha opinião, até aqueles tamagotes, né? Que o pessoal chamava de bichinho virtual. É um videogame, cara. Isso daqui também não deixa de ser um videogame. Eu só não gostei muito dos desenhos de gato aqui. Ficou muito infantilizado. E também não gostei muito de ter apenas o Tetris aqui como jogo, né? Como opção de jogo. Mas pelo menos os pixels aqui realmente estão bem similares àquilo que a gente já conhecia, né? Então dando sequência aqui, galera. Mais uma coisa rapidinho que eu quero mostrar para vocês aqui que eu comprei. É uma fita de LED. Eu tinha muita vontade de comprar uma, cara. Para colocar em volta da televisão onde eu jogo. Só que eu ficava meio com o pé atrás. Porque eu achava que as fitas de LED a gente tinha que ligar uma tomada. E eu não queria ter que utilizar uma tomada só para utilizar a fita de LED, né? E acabou que eu encontrei. Que eu vi o anúncio no AliExpress dessa daqui. E a gente liga ela na entrada USB da televisão, cara. Então ela vem enroladinha aqui, ó. Eu vou tentar ver se vai dar certo aqui, né? Tomara que dê certo. Então, galera. Antes de eu instalar certinho aqui. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Que não vem com um controlinho, tá? Para a gente estar mudando a cor do LED. Mas vem com o QR Code para a gente estar baixando o aplicativo que vai servir como controle remoto, né? Então, galera. Isso aqui é só um testezinho que eu quero fazer. Só para ver se vai funcionar antes de colocar ela na televisão, né? Então vamos tentar ligar aqui, ó. Tem aqui o plug da fita de LED no cabo da entrada USB. Errei o lado, não ligou. Lembrando que tem um lado certo, né? Agora sim, ó. Aí eu não preciso nem conectar até o final que ela já liga, já, ó. Então tá funcionando tranquilo. E lembrando também que vem com a fita dupla face para a gente colar atrás da TV ou no outro lugar que a gente preferir, né? Então agora, galera. Eu vou começar a colar a fitinha aqui atrás da televisão. E é claro que é bem melhor tirar a televisão da tomada, do móvel, onde ela esteja, para poder colar melhor, né? Então eu coloquei ela deitada aqui em cima de dois puffs com a parte de trás para cima para poder colar melhor. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Não ficou muito bem iluminado Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar repassar a fita na parte de baixo Só que eu vou colocar passando aqui na borda de baixo da televisão Pra ver como é que vai ficar, beleza? Então tá aí galera, apaguei até a luz aqui pra mostrar pra vocês o resultado final, né? Então agora sim, eu acho que ficou legal, né cara? De início, eu acho que até dá uma experiência nova Pra quando a gente for jogar o videogame ou assistir um filme aqui Então tá aí né galera, enquanto eu me preparo pra jogar um Skyrim aqui, ó Ficou com essa iluminação azul aqui Uma coisa que eu tava pensando que seria legal, né? Quando eu for jogar aqui o Play 4, eu deixo no azul Porque é a cor mais evidente para o Play 4, né? Uma cor de destaque do Play 4 Se eu for jogar um Xbox, eu coloco um verde, né? Que é uma cor mais a cara do Xbox Então agora galera, antes de finalizar o vídeo Eu vou mostrar mais um item bem rápido aqui É um item que não tem nada a ver com o videogame, cara Mas eu vou acabar utilizando aqui na minha Gamer Room, né? Que é um aspirador portátil Então tá aqui, ó Ele vem dividido em peças E é claro que eu vou montar tudinho aqui E depois tentar utilizar pra mostrar pra vocês, beleza? Ó, então tá aqui galera Ele vem com a pistolinha Que inclusive já está um pouco carregada, tá? Quando a gente aperta, ó Já começa a funcionar Aqui por trás sai o ar, né? O vento O aspirador A entrada USB fica aqui abaixo, né? É uma entrada tipo C E vem aqui o cabinho USB também já Pra gente poder carregar esse aspirador depois, né? Quando não estiver usando Também vem o copinho, né? Que a gente vai encaixar na frente aqui da pistolinha E o filtro, né? Que não pode faltar Que vai dentro do copinho E vem dois bicos, né? Vem esse bico comprido aqui E esse bico menor E com vassourinha Caso você queira preferir Dar uma esfregada Enquanto suga a sujeira, né? Então pra montar é bem simples Eu vou apenas colocar o filtro Dentro do copinho assim, né? Esse filtro eu acredito que dê pra lavar Depois pra estar reutilizando E aí a gente tem que encaixar Dessa maneira aqui, ó Beleza? E agora sim a gente pode Encaixar o bico Então agora é o seguinte galera Pra testar bonitinho ele aqui Eu vou fazer uma sujeirinha aqui Com bolacha, cara Peguei um biscoito lá No armário da cozinha aqui E agora vamos ver Como é que ele vai se sair aqui, né? A sujeira da bolacha Ficou tudo aqui, ó Tá dando pra ver, ó Mas infelizmente Quando for limpar Tem que limpar bem, ó Porque o pozinho Vai até em umas partes Mais difíceis aqui, ó Então beleza Agora vamos lá pro carro, né? Pra ver como é que vai se sair lá Então agora sim galera Vamos ver aqui no carro A gente sabe que carro É um pouco mais difícil, né? Porque tem um carpete Aí a poeira, né? A sujeira Acaba grudando no carpete Vamos ver como é que ele vai se sair agora Então é isso galera Essas foram as aquisições, né? Que eu fiz Na última vez que eu comprei Pela AliExpress O aspirador de pó portátil, né? Bem pequenininho Esse Brick Game aqui do AliExpress, né? Também pequenininho E bem simples também E a fita de LED Que eu coloquei já Atrás da TV, né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Diga aí nos comentários O que vocês acharam desses produtos, né? E caso vocês tenham interesse Também eu vou estar deixando O link desses três produtos Aqui na descrição desse vídeo Beleza? Então é isso galera Curtam o vídeo aí Se vocês gostaram Se inscrevam Se essa for a primeira vez De vocês aqui no canal E fiquem atentos aí Para os próximos vídeos Beleza? Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo